Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as teorias do ensino da aprendizagem. Essa aula é bem simples, bem direta, a gente vai ver três teorias principais. Obviamente existem outras teorias que podem ser abordadas. Eu defini teoria do ensino da aprendizagem como modelos que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos. Por que modelos? Modelos porque as teorias são estruturas maiores e as metodologias bebem de diferentes teorias. A gente tenta agrupar metodologias pelo enlace teórico delas. Então diferentes metodologias são metodologias interacionistas, sócio-interacionistas. Diferentes metodologias são oriundas da teoria behaviorista e assim vai. Tá certo? Vamos olhar as três principais começando pelo behaviorismo. Behaviorismo foi criado por Skinner. Ele lançou um conceito de condicionamento operante, onde ele trazia lá ou o laboratóriozinho, a gaiolinha do rato ou a gaiolinha do pombo e fazia com que, através de repetições de estímulos positivos ou negativos, os pombos e os ratos tivessem um determinado tipo de comportamento. A esse experimento foi dado o nome de caixa de Skinner. Isso lá em 1953. O que é importante entender? A educação é feita por estímulos, entendendo e concebendo que a gente consegue ensinar a partir da interação com o meio Skinner. Skinner percebeu que se eu faço estímulos positivos, repetitivos, eu condiciono aquele ser a fazer uma determinada ação. Se eu mostro que é complicado, se eu mostro que dói, se eu mostro que é ruim, ele não faz porque ele não quer se machucar, ele não quer sofrer. Esse conceito, então, explica que quando um comportamento é seguido da apresentação, reforço positivo, recompensa ou negativo, supressão de algo desagradável, a frequência deste comportamento aumenta ou diminui, a depender de como foi programada a experiência ou intervenção. Muito da psicologia positivista, política, claro que hoje muito mais evoluída, bebeu da fonte do behaviorismo e trouxe padrões para a educação, estímulos para a educação. A partir desse prisma, muito da educação baseada em estímulos na educação, nas metodologias de ensino, da linguagem, por exemplo, no ensino de línguas estrangeiras, bebe do behaviorismo também. Só que, obviamente, essa teoria, ela foi rebatida por diferentes outras teorias. Quando eu digo rebatida, não é que ela estava errada, mas que outros prismas, outras óticas foram colocadas. E entre essas óticas surge o sócio-interacionismo. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre o sócio-interacionismo aqui, porque eu vejo que é uma questão pautada, que sempre cai, e que a gente vive um momento no Brasil que falar sobre sócio-interacionismo é ímpar, até porque ele tem sido muito criticado de uma maneira panfletária, leve. Então, a gente precisa entender para tomar aí a decisão se o sócio-interacionismo é bom ou não. Claro que esse vídeo ainda é muito raso, então a gente vai fazer materiais para aprofundar isso no futuro, combinado? Sócio-interacionismo. Os estudos de Levi Vygotsky postulam uma dialética das interações com o outro e com o meio, como desencadeador do desenvolvimento sócio-cognitivo. Para Vygotsky, o desenvolvimento é impulsionado pela linguagem, a linguagem é a moeda matriz, e esse desenvolvimento é feito a partir de estímulos externos. O ser capaz e dotado, ele nasce e a partir dos estímulos da mãe, do professor, do ambiente, ele começa a evoluir. Só que não é uma questão só do estímulo externo. É importante que haja a interação que se dá pela linguagem. Os ensinamentos são passados pela linguagem. Para Vygotsky, quanto mais sofisticada a capacidade discursiva do indivíduo, maior o seu nível de compreensão do mundo. Enquanto Piaget vai defender que a estruturação do organismo precede o desenvolvimento, para Vygotsky é o próprio processo de aprendizagem que gera e promove o desenvolvimento das estruturas mentais superiores. O que isso quer dizer? Para Vygotsky, o processo de aprendizagem é constante. E, como nós aprendemos o tempo inteiro, quanto mais queremos aprender, quanto mais isso é estimulado, quanto mais isso é movimentado, mais as nossas estruturas, as nossas capacidades discursivas evoluem, formando, assim, cidadãos, homens capazes. Daí, do sociointeracionismo, a gente tem que entender um bocado sobre zona de desenvolvimento proximal. Porque esse ponto central da teoria de Vygotsky é o que fundamenta a gente para compreender o desenvolvimento da criança a partir desses estímulos interacionistas. A zona de desenvolvimento proximal é um ponto central na teoria de Vygotsky. É o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP, que afirma que a aprendizagem acontece no intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. Em outras palavras, a ZDP é a distância existente entre o que o sujeito já sabe e aquilo que ele tem potencialidade de aprender. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela vai aumentando, não é verdade? Afinal, cada vez que eu aprendo um pouco, abrem-se novas oportunidades de aprendizagem. Por isso que o Vygotsky entende que é constante esse processo. O Vygotsky, então, fundamenta a gente a compreender que o conhecimento, ele não é finito. O conhecimento não é igual. Então, a oportunidade de saber se dá pelas suas experiências, por quem você convive, pela sua história e pelos conteúdos diretos e estímulos práticos que você vai tendo ao longo da vida. Daí a gente vem com o conectivismo. O conectivismo é sócio-interacionismo, tá certo? Coloquei só destacado aqui, porque ele ganha força como uma nova teoria. Discute-se atualmente se o conectivismo constitui-se em uma nova teoria da aprendizagem em rede, como definido por George Simons e Stephen Downs. Esses autores consideram como uma nova teoria da aprendizagem para a era digital, utilizando-a para explicar o efeito que as novas tecnologias da informação e comunicação têm sobre a forma como as pessoas se comunicam e como aprendem. O conectivismo proposto pelo Simons e pelo Downs, ou como você achar melhor chamar, ele revê as formas de interação. Pensando em letramento online, pensando na forma como o discurso está sendo feito, pensando em como as pessoas interagem hoje em dia, internet 1.0, 2.0, 3.0, a gente vê então todas as influências digitais. Por exemplo, na concepção de conectivismo, em que as pessoas passam a atuar em redes, o conhecimento é filtrado pela rede. E esse conhecimento é obtido através de diferentes fenômenos. Um desses fenômenos é o streaming de vídeo, por exemplo. Seguindo, a gente tem a epistemologia genética, quando a gente então bebe um bocado da teoria do Piaget. Estrutura e aprendizagem são as palavras-chave. Na perspectiva de Piaget, para que ocorra a construção de um novo conhecimento, é preciso que se estabeleça um desequilíbrio nas estruturas mentais. Isto é, os conceitos já assimilados necessitam passar por um processo de desorganização para que possam novamente, a partir de uma perturbação, se reorganizarem estabelecendo um novo conhecimento. Este mecanismo pode ser denominado de equilibração das estruturas mentais, ou seja, a transformação de um conhecimento prévio em um novo. Diferente da proposta de Vygotsky, que você vai sempre abrindo novos campos, na proposta genética, eu tanto tenho as minhas capacidades próprias naturais, quanto o que é refeito através, o que é absorvido através das interações. Nesse composto, toda vez que chega um conhecimento novo, meu cérebro propõe novas hipóteses de aprendizagem, refactorando tudo o que já foi feito, selecionando assim o que funciona e o que não funciona, muito sim pela experimentação. O que a epistemologia genética traz para a gente em termos de aprendizagem são as capacidades inatas e as habilidades naturais, pensando então em múltiplas inteligências, pensando então nesse composto homem biológico, homem racional. E é isso, pessoal. Essas são as principais teorias que vocês têm que conhecer um pouquinho e, obviamente, a gente vai se aprofundar nisso em outro momento. Vamos para a próxima aula?